Esse é o tapete vermelho de Os Vingadores, a era de Ultron, a sequência do filme de super-heróis maior do século. A gente veio aqui conversar com os atores, Robert Donald Jr. e companhia, sobre como foi fazer esse espetáculo. Nós, realmente, colocamos a pressão em nós mesmos para tentar fazer um filme tão bom e melhor que o primeiro, e eu acho que é melhor que o primeiro. O ator confessou também se sente saudades de Tony Stark longe das filmagens. Seria essa a hora de deixar o papel de Homem de Ferro de lado? Obrigada por ter SALE-FORNÁ-FORNÁ-FORNÁ-FORNÁ-FORNÁ-FORNÁ-FORNÁ-FORNÁ-FORNÁ-FORNÁ-FORNÁ-FORNÁ-FORNÁ-FORNÁ-FORNÁ-FORNÁ-FORNÁ-FORNÁ-FORNÁ-FORNÁ-FORNÁ-FORNÁ-FORNÁ-FORNÁ-FORNÁ-FORNÁ-FORNÁ-FORNÁ. A gente se lembra esse mal, mais é muito errondas. E eu acho que é muito importante, mas com essaает de gente. Eu relato de ele mais do que eu vou admitir. Oh, sim.